Oi gente, bom dia ou boa tarde ou boa noite, independente da hora que você esteja assistindo esse vídeo. Hoje vamos provar essa belezinha aqui ó, panetone salgado da Balduco. Esse aqui é o lançamento da Balduco para o varejo, para o supermercado, porém, você que conhece, eles têm umas lojas em shopping, onde eles servem fatias de panetone, cafés, entre outras coisas, eles já servem uma fatia de panetone salgado. Então, assim, não é tão novidade assim, mas é interessante porque muita gente nem tem essa rede na sua cidade, né? Então, vamos provar para ver se é bom. Eu finalmente achei aqui na cidade de Rio Preto, estava difícil de achar, mas finalmente achei. Paguei o valor de R$12,98. Tenho visto aí uma variação, teve gente que pagou R$15, R$16, R$14, enfim. Mas fica nessa faixa aí. Ele tem 400 gramas e a sugestão é que você finalize ele, dê o seu toque, da sua maneira. Aqui tem sugestão como fazer com manteiga na chapa, fazer com uma brusqueta, ou até mesmo fazer na sanduicheira, como se fosse fazer um misto quente. Eu vou testar algumas maneiras aqui, mas antes de qualquer coisa, vamos abrir para dar uma olhada. Tem cheiro de panetone. Até dá a impressão que tem aquela essência deles, que panetone tem uma essência de laranja, cítricos. Bom, eu vou cortar um pouquinho diferente do que eu tenho visto o pessoal fazer. De cara eu vejo que ele é bem fofinho. Que bom que não veio amassado dessa vez. Agora eu vou cortar assim, ó, para ficar em fatias redondas. Olha. Muito fofinho. Tem um cheiro bem adocicado. E, ó, a massa aparentemente é aquela que desfia. Bom, eu vou fazer o seguinte, gente. Numa parte eu vou passar a manteiga para fazer no grill tradicionalmente. E a outra eu vou cortar na metadinha, assim, ó. E aí E aí E aí Vamos lá. Uma coisa que de cara eu já percebi é que apesar de ficar bem douradinho, ele não ficou muito crocante. É bem molinho esse pão. Já estou aqui com o meu cafezinho. Eu vou primeiro provar o que foi feito só com manteiga. A gente vai ter que ver se desfia, né? É muito macio e desfia assim, ó. Eu acho ele bem adocicado, mais até do que os pães que já costumam ser. Bem presente, um sabor assim amanteigado. Ele chega a lembrar um pouco aquele pão artesano. Porém, eu tenho algum problema com artesano, porque toda vez que eu compro, não sei, parece que ele vira um chiclete na boca. Vocês já tiveram essa sensação de que ele fica meio embatumado? Não sei. E esse aqui eu não estou tendo a mesma sensação. Ele está uma sensação mais fofinha, mais agradável. Não formou aquele chiclete na boca que eu acho que o artesano faz. Não provei ainda o panetone salgado que eles servem nos shoppings, né? Que eles fazem a fatia. Eu sei que lá esse panetone salgado é recheado, né? Ele tem algumas coisas. Eu não sei se é bacon, se é linguiça. Mas ele possui um recheio assim como um panetone, um chocotone tem as gotinhas, né? Mas por questões de validade, de algo assim, né? Porque recheio salgado eu acho que tem mais esse problema, né? Do que uma fruta seca no chocolate. Então, nessa versão de supermercado, eles fazem o pão sem nenhum tipo de cobertura, de recheio, desse sabor, né? Mas você pode complementar em casa. Mas muito gostoso sim. Mas eu achei mais adoccado que o comum. Eu achei que me lembra, sim, o sabor de panetone. Talvez eles usem um pouquinho desse saborizante, né? Que eles usam no panetone. Mas bem mais leve. Mas eu achei que lembra bem, sim, o sabor do panetone. Lembra o brioche, mas tá mais pra um panetone do que pra um brioche. Inclusive, esse tipo de fatia deve ficar muito gostoso pra fazer rabanada, pra fazer crouton, assim. Depois passar no açúcar e canela comer com sorvete, french toast, enfim. Dá pra fazer muita coisa legal doce também. Não só salgado. Agora vamos ver o salgado, né? Só com manteiga tá aprovado, mas remeteu bastante a um docinho. Olha aqui, nossa, sanduichinho. Só mussarela, tomate e a manteiga que eu passei por fora. Essa combinação é matadora, né? Posso pôr até num pão estragado que fica bom. Não, brincadeira. Mas fica muito gostoso. O pão deu uma sumida nesse caso. Mas ele ficou bem fininho, ó. Tá vendo? Quase não aparece aqui esse monte de recheio que eu coloquei. Mas ficou bem gostoso. Nossa senhora, bem suplento. Passei manteiga por fora também pra ficar bem douradinho. Mas esse pão tá mais pro doce do que pro salgado. Combina. Principalmente eu acho se você fizer um sanduíche com recheio assim mais forte. Um salaminho. Algum tipo de embutido. Uma mortadela. Alguma coisa assim que tenha uma força maior. Pra contrastar com esse pão que é doce. Mas muito gostoso. Nossa, tô num suador aqui. Brasil, Rio Preto. Cadê a chuva? Olha. De manhã ainda, pelo amor de Deus. Tem cabelo que resista. Mas e aí, Carla? Você recomenda o panetone salgado da Balduco? Você compraria de novo? Gente. Eu recomendo sim. Se você tiver curiosidade de provar. Eu achei ele muito mega, extremamente macio. Super gostoso. Acho que vai ficar super gostoso pra você complementar pratos. Fazer um sanduíche diferente. Fazer algum prato. Por exemplo, como eu falei já, uma rabanada. Sei lá. Inventar. Eu acho que se você tem a curiosidade de experimentar, vale sim. Então, se você encontrar aí, achar que o preço tá ok, pode levar. Porque é gostoso, tem qualidade. Porém, eu não sei se eu compraria de novo. Porque eu achei meio caro, pelo tamanho, sabe? Eu gosto muito de pão. Aqui em casa, todo mundo gosta muito de pão. Então, eu acho que isso aqui, assim, não dá nem pro cheiro. E dia que me bater a vontade, eu vou lá na Casa Balduco do shopping. E como a minha fatia com um cafezinho. Mas, vale sim. Se você tá afim de provar. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você não me segue lá no Instagram ainda, segue, gente. Arroba brisando na cozinha. Tem várias dicas, receitinhas, bobeira também. E se você quiser sugerir mais alguma coisa pra gente provar. Inclusive, receitas. Estamos abertos. Só deixar aqui nos comentários. Então, é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Um beijo. E até a próxima. Dia seguinte por aqui. E decidi fazer... Com o panetone salgado. Algo que eu faço muito aqui no Cacar de Manhã. E se você me segue no Instagram, você já deve saber o que é. Que é o pão com riqueijão na airfryer. Então, eu vou cortar aqui o meu panetone. Que já está praticamente no fim. E vou passar o riqueijão. Ele é tão macio que é até difícil de cortar. E com as costas da colher, eu passo... Uma quantidade generosa de riqueijão. Uma quantidade generosa de riqueijão. Um. Um... Um. Esse pãozinho ficou por 8, quase 10 minutinhos na airfryer Mas isso vai depender da potência da sua airfryer ou do requeijão que você usa O requeijão que eu usei hoje não é o meu preferido pra fazer isso Porque ele é bem líquido, ele fica bem líquido na airfryer Mas ele é muito gostoso, então ficou muito gostosa essa combinação Pena que esse pão é muito pequenininho, né?